Hoje eu vou mostrar pra você a como configurar completamente o seu canal no YouTube do zero. Vou mostrar pra você exatamente todas as configurações que você precisa fazer no seu canal do YouTube pra ter um canal profissional e conseguir crescer aqui dentro da plataforma. Eu sou o Jonathan William, você está no canal Criadores de Sucesso e já estou aqui na tela do computador na qual eu vou mostrar pra vocês todas as funcionalidades. Lembrando que você pode também fazer essas configurações pelo celular sem nenhum problema, basta você acessar o seu navegador e pesquisar estudio.youtube.com e clicar ali na opção acessar o YouTube Studio. Assim você irá acessar o Studio na versão para desktop que será igual a esse da tela do computador e você poderá fazer todas essas configurações. Então eu vou mostrar pra você tudo que você pode configurar do básico ao avançado pra você sair daqui com o seu canal configurado da maneira certa. Então essa daqui é a página do YouTube Studio que você verá assim que você criar o seu canal. Aqui nós teremos acesso às estatísticas e também aos vídeos quando nós tivermos vídeos postados. Vamos para as configurações que você precisa fazer. Para isso vá naquele botão de configurações no canto inferior esquerdo da sua tela, clica ali naquele botão. E essa primeira configuração em geral será a moeda que você irá visualizar quando a monetização estiver ativa no seu canal. Você pode selecionar aqui e mudar para qualquer moeda que você quiser. Por exemplo, eu posso mudar aqui para Real Brasileiro e ele já vai mudar a moeda padrão. Essa moeda aqui, ele não influenciará nos ganhos que você irá receber, então independentemente da moeda que você adicionar aqui, os ganhos serão contabilizados a partir do dólar. Então se você mudar aqui para Real Brasileiro, ele vai converter os seus ganhos de dólar para real de acordo com a taxa de conversão daquele momento. Tem aqui até uma explicação aqui embaixo de como funciona isso. Aqui na esquerda, na segunda opção das configurações, são as opções do seu canal, na qual você pode, nessa primeira aba, vir em informações básicas, onde você pode definir o seu país de residência, no nosso caso, Brasil, e abaixo as palavras-chave do seu canal. Aqui você irá escrever palavras e frases que tenham a ver com o conteúdo e com o seu canal. Então, por exemplo, se o meu canal fosse de gameplay e eu postasse somente jogo Minecraft, eu iria adicionar aqui gameplay, Minecraft, o nome do meu canal, então você pode colocar aqui tudo que esteja relacionado ao seu canal e aquilo que você poste nele. Então basta você escrever aqui algo relacionado a você e ao seu canal e depois colocar uma vírgula para poder adicionar essa palavra-chave. A segunda aba aqui do menu de canal são as configurações avançadas, na qual a primeira opção é para você definir se o seu conteúdo é ou não para crianças. Você pode colocar sim, para caso o seu conteúdo seja somente para crianças, porém algumas funcionalidades vão ser removidas, você pode vir aqui em ver todas as mudanças para ver o que isso influencia em seu canal. No meu caso é não, configurar este canal como não sendo conteúdo para crianças. E você pode clicar aqui também, quero revisar esta configuração para cada vídeo, na qual você poderá selecionar individualmente em cada vídeo esta opção. Geralmente deixo em não. Abaixo tem a vinculação de contas do Google Ads, caso você queira promover os seus vídeos em anúncios, você pode vincular conta. Temos aqui a transcrição automática, na qual você pode clicar aqui em não mostrar palavras possivelmente impróprias, e ele vai, entre aspas, censurar as palavras impróprias nas suas legendas. Então se você não fala palavras impróprias nos seus vídeos, você pode ativar esta opção, que ele vai impedir que as legendas automáticas entendam alguma palavra imprópria incorretamente. E caso você fale essas palavras impróprias no seu vídeo, ele não vai aparecer nas legendas. Em anúncios, você pode desativar os anúncios com base em interesses. Se você selecionar sua opção, os anúncios personalizados com base nos interesses do seu espectador não aparecerão nos seus vídeos, isso impactará na receita gerada em seu canal. Então você pode ativar ou desativar de acordo com a sua preferência. Em clipes, você pode permitir ou não que os seus espectadores criem clipes com o seu conteúdo. Então se tiver ativo, você vai permitir. E se você desmarcar sua opção, os espectadores não poderão criar esses clipes com o seu conteúdo. Se você clicar aqui embaixo em gerenciar a conta do YouTube, vai abrir essa nova página, onde você pode vir aqui nessa opção de conta, em status e recursos do canal, você irá abrir essa próxima aba que nós já vamos falar daqui a pouco. Você pode criar um novo canal clicando aqui neste botão abaixo. E você pode ver configurações avançadas, na qual você poderá ver o ID do usuário, o ID do seu canal, você poderá mover o seu canal para uma conta de marca, ou você poderá excluir o seu canal clicando nessa opção. E voltando lá, você pode vir aqui em sua conta e ver ou mudar as configurações da conta do Google e gerenciar a sua assinatura do YouTube Premium, caso você tenha. Voltando lá para o YouTube Studio, você pode vir na barra superior aqui em qualificação para recursos. A primeira aba são as opções de recurso padrão. Se você criou o seu canal no YouTube, você já terá acesso a isso, que é as opções de envio de vídeo, criação de playlists, adição de colaboradores e playlists, adição de novos vídeos e playlists existentes. Se você tem um canal ativo no YouTube que não tem aviso de direitos autorais, você terá acesso a esse primeiro recurso tranquilamente. A segunda opção são os recursos intermediários. Aqui é a opção onde você precisará se qualificar para poder ter acesso, onde você poderá desbloquear vídeos com mais de 15 minutos, miniaturas personalizadas e transmissões ao vivo. Para você ativar os requisitos, é ter os recursos padrão ativados, então a primeira opção já estará ativa. E a segunda é verificar o número de telefone. Para poder fazer isso, basta clicar neste botão azul na sua tela, escrito verificar número de telefone, e você será direcionado para essa página, onde você poderá selecionar se você quer receber uma mensagem de texto com o código de verificação, ou fazer uma chamada telefônica com mensagem de voz automática para poder receber esse código. Então selecione abaixo o país de sua residência, no nosso caso Brasil, e escreva abaixo o número de telefone que você quer receber esse código. Coloque aqui o seu número de telefone e clique ali embaixo no botão receber código, nesse botão azul. Depois de alguns minutos, você receberá esse código de verificação no seu celular, e basta você inserir esse código de verificação de 6 dígitos ali naquela caixa, e depois clique em enviar para poder verificar o número de telefone com a sua conta do YouTube. Se der tudo certo, se você receber o código e clicar em enviar, essa opção de recursos intermediários já será verificado, e você já terá acesso a esses recursos no YouTube. Agora voltando lá para a página de configurações, em qualificação para recursos, nós temos aqui a terceira opção, que é recursos avançados, na qual nós poderemos ativar outras opções bem bacanas, que você poderá utilizar em seu canal, como por exemplo, ter a opção de contestação de reivindicações do Content ID, criar mais transmissões ao vivo por dia, enviar mais vídeos por dia, criar mais shorts por dia, incorporar transmissões ao vivo, ter links externos nas descrições dos vídeos, qualificação para inscrever para monetização. Então, você precisa ativar essas opções, se você quiser profissionalizar o seu canal, e se você quiser ter um canal de sucesso no YouTube. Para poder fazer isso, você precisará fazer essa verificação, por três métodos diferentes, você pode escolher um deles. A primeira é a verificação por vídeo, a segunda é a documentação de identidade válido, e a terceira é o histórico do canal. Se estiver tudo certo com o seu canal, se você estiver ativo, vai aparecer aqui esse botão abaixo, em azul, escrito acessar recursos. Você poderá clicar aqui, para poder verificar, por qual tipo de verificação, você pode acessar em seu canal. Eu vou clicar aqui nesse botão acessar recursos, vai aparecer aqui, qual tipo de verificação eu quero. Eu posso usar verificação por vídeo, na qual você poderá gravar um vídeo seu, olhando para a câmera de até 30 segundos, e você poderá enviar para eles. Esse tipo de aprovação, geralmente leva um dia, para poder ser verificado. Ou você pode usar um documento de identificação válido, na qual você poderá enviar uma imagem, do seu documento de identidade, que pode ser um RG, carteira de habilitação, ou passaporte, geralmente leva um dia, para eles verificarem. Ou você pode criar um histórico de canal, na qual você poderá criar, automaticamente, um histórico do seu canal, que é você indo, enviando vídeos para o seu canal, postando na comunidade, interagindo com o seu público. E esse tipo de verificação, leva geralmente dois meses, até você criar esse histórico do seu canal, e o YouTube, identificar que você, é um usuário ativo, que você não tem nenhuma reivindicação, de direitos autorais, que você está ok com a comunidade, então você pode selecionar, um desses três tipos. Por exemplo, usar verificação com vídeo, você pode selecionar, clicar ali em próxima, e você irá receber um e-mail, para poder iniciar, essa verificação de vídeo, com o passo a passo, a como fazer isso. Vou clicar aqui em receber e-mail, e caso você não receba esse e-mail, você pode acessar, aquele link ali embaixo, para poder continuar o processo. Depois é só você clicar em pronto. O e-mail será mais ou menos, parecido com esse, na qual você pode selecionar ali, em iniciar verificação, naquele botão azul. Selecione aqui o seu navegador, para começar o processo. Depois de você fazer o login, com a sua conta, vai aparecer essa tela, na qual irá ter o passo a passo, de como você poderá fazer, essa verificação com a sua câmera. Então basta você ler aqui, e verificar como é o passo a passo, depois clicar aqui em concordo, no canto inferior direito, e vai ter aqui, as dicas para fazer o vídeo. Eu não vou fazer aqui, para esse canal, porque ele é apenas um canal de teste, mas você pode, continuar aqui com o processo, e fazer essa verificação, através da sua câmera. Você pode também, caso você não queira gravar o vídeo, enviar uma imagem, do seu documento de identidade, ou criar o histórico de canal, sem nenhum problema, e depois de verificado, você terá acesso, a todos aqueles recursos, que nós já havíamos visto. Na esquerda, nós temos a opção, de padrões de envio, na qual você poderá, definir padrões, para o envio dos seus vídeos, onde você pode definir, por exemplo, um padrão, para o seu título, onde tudo que você escrever, aqui nesses padrões de envio, será adicionado automaticamente, quando você publicar um vídeo no YouTube. Então, se eu colocar aqui, vídeo de Joe William, sempre que eu postar um vídeo, esse será o título dele. E na descrição, é o mesmo, você pode adicionar aqui, uma descrição padrão, que será adicionada, em todos os seus vídeos. Então, você pode colocar aqui, link para rede social, e-mail comercial, links externos. Você pode adicionar aqui, o que você quiser, nessa descrição, que ele será adicionado automaticamente, em todos os seus vídeos, quando você publicar ele. Está aparecendo agora, na sua tela, como é o padrão de envio, do meu canal criadores de sucesso. Veja só, que eu adiciono ali, os links, que eu quero adicionar, das minhas redes sociais, o meu e-mail comercial, tudo que é importante, para aparecer em todos os vídeos, e que eu não quero ficar, copiando e colando, para adicionar nos vídeos, assim que eu posto ele. Eu geralmente, não coloco nada, no título do vídeo, porque todo vídeo é diferente, e eu quero colocar, um título personalizado nele. A visibilidade, você pode deixar, como padrão público, privado, ou não listado. E tem também, as tags, que você pode adicionar, então você pode colocar aqui, caso você poste, por exemplo, o mesmo jogo sempre, você pode colocar aqui, a tag desse jogo, e na parte superior, em configurações avançadas, também vai ser adicionado, por padrão, em todos os seus vídeos, você pode permitir, ou não, que ele crie, capítulos automáticos, nos seus vídeos, eu geralmente deixo ativo. Tem aqui, deixa a licença padrão do YouTube, a categoria dos seus vídeos, você pode selecionar aqui, por exemplo, se for tutoriais, eu posso deixar em educação, se for vídeo de tecnologia, eu posso deixar ciência e tecnologia, vídeo de jogos, música, entre outros. Certificação de legendas e idioma, você pode selecionar aqui, o idioma padrão dos seus vídeos, no meu caso, é português do Brasil. Certificação de legendas, eu deixo em nenhum, idioma do título e da descrição, eu coloco português do Brasil também. Em comentários, eu deixo ativado, em moderação de comentários, eu deixo em básica, mas você pode deixar em nenhuma, rigorosa, ou reter todos. Em reter todos, todos os comentários postados, irão para a caixa de análise, onde você poderá aprovar ou não, ou você pode simplesmente desativar os comentários. E você pode deixar ativo os likes no seu vídeo, deixando essa caixa marcada, e se você desmarcar, não mostrará a quantidade de gosteis, para o seu público. Eu geralmente deixo ativo. Na esquerda, nós temos agora, a aba de permissões, onde você poderá adicionar usuários, para ter permissões em seu canal. Então, se você clicar em convidar, no canto superior direito, você poderá adicionar o e-mail de usuário, e o cargo que essa pessoa terá em seu canal. Podendo ser administrador, onde ele pode ver tudo, editar permissões, iniciar eventos ao vivo. Ou seja, ele será praticamente o criador do seu canal, poderá fazer tudo dentro dele. Pode ser um editor, um editor limitado, editor apenas de legendas, um espectador, ou um espectador limitado. Então, você pode atribuir cargos, para certas pessoas, dentro do seu canal. Só que é interessante, para caso o seu canal, seja compartilhado entre mais pessoas, cada um pode ter um cargo específico, dentro dele. Na esquerda, agora nós temos a aba de comunidade, onde você pode adicionar opções, para melhorar o chat, e os comentários do seu vídeo. Aqui você pode adicionar moderadores, basta você colar o URL do canal, que você quer que seja moderador do seu canal. Essa pessoa poderá moderar os comentários, do seu chat, da sua live, quando você fizer transmissões ao vivo. Tem aqui moderadores padrão, na qual essas pessoas podem remover comentários, que aparecem na página do seu canal. Tem usuários aprovados, na qual os comentários dessas pessoas, não passarão pelos filtros, caso você adicione filtros, na sua live, ou nos seus comentários. E os comentários deles, aparecerão automaticamente no seu canal. Tem os usuários ocultos, na qual você poderá banir, certos usuários de comentarem, nos seus vídeos, e nas suas lives. Você pode ativar, o redirecionamento em tempo real, na qual outros criadores, poderão indicar as suas transmissões ao vivo, ou suas estreias, para os espectadores deles. Então, você pode ativar esta opção. Ou você pode deixar desativado, e adicionar apenas usuários, selecionados, para poder redirecionar, esse seu conteúdo. Você pode bloquear, palavras que não aparecerão, nos seus comentários, e nem no chat, das suas transmissões ao vivo. Então, você pode colocar aqui, palavras inapropriadas, links, ou o que você quiser, que não apareça, nesses comentários. E você pode bloquear links, para que não apareça, URLs, tanto nos seus comentários, quanto nas suas transmissões ao vivo. E na parte superior, em padrões, você pode ativar, ou não, os comentários em seu canal. E você pode reter, para análise, as mensagens do chat, potencialmente impróprias, ativando esta opção. Na esquerda, informações demográficas, dos criadores. É apenas uma pesquisa, que o YouTube faz, para poder entender melhor, sobre quem cria, vídeos aqui na plataforma, isso daqui é opcional. em contratos, vai aparecer, caso você tenha algum contrato, dentro do YouTube. Depois de configurar tudo, basta clicar em salvar, no canto inferior direito, da sua tela. E agora, vamos para a personalização do canal. Para poder fazer isso, basta você vir aqui, no menu esquerdo, selecione a opção, de personalização. Em layout, você poderá adicionar, um trailer para não inscritos, na qual, as pessoas que não foram inscritas, no seu canal, irão visualizar, um vídeo selecionado por você. Pode ser um vídeo, que você tenha feito, especialmente, para ser um trailer personalizado, ou pode ser um vídeo, que já esteja postado, em seu canal. Então, quando as pessoas entrarem, no seu canal, elas já verão, esse vídeo automaticamente. Para poder adicionar, basta clicar aqui, neste botão azul, e você pode selecionar, um vídeo, no seu canal do YouTube. Como eu não tenho, nenhum vídeo postado, não vai aparecer nada aqui, mas se você tiver, vai aparecer. Vídeo de destaque, para inscritos, é um vídeo, que aparecerá, para aquelas pessoas, que foram inscritos, em seu canal, e entrarem em seu canal, eles verão, esse vídeo em destaque, que aparecerá maior, na tela inicial do seu canal. Você pode adicionar aqui também. Aqui você pode ativar, ou não a aba para você, que é uma nova aba, que o YouTube está testando, e aparecerá vídeos, recomendados, para a pessoa, que está assistindo, o seu conteúdo, e a pessoa que abriu, o seu canal, na tela inicial. Então, você pode deixar ativo, e aqui embaixo, você pode adicionar, sessões e destaque, para a tela inicial, do seu canal. Então, você pode vir aqui, em adicionar sessão, colocar aqui vídeos, transmissões ao vivo, playlist, canais, entre outras opções, e você pode personalizar isso, para deixar a tela inicial, do seu canal, mais personalizada, e as pessoas, poderão ver mais conteúdos, através dela. Na parte superior, em branding, você poderá alterar, a foto de perfil, do seu canal, clicando aqui, neste botão azul, escrito alterar. Você pode adicionar, uma imagem do banner, clicando aqui, em enviar. Tem as resoluções mínimas, para esse tipo de imagem, para uma foto de perfil, é no mínimo, 98 por 98 pixels, e para um banner, é de pelo menos, 2048 por 1552 pixels. E você pode também, adicionar uma marca d'água, do vídeo, que é aquele ícone, que fica no canto inferior, direito da sua tela, onde as pessoas, no computador, poderão clicar naquele ícone, e se inscrever no seu canal. Na parte superior, em informações básicas, você pode alterar, o nome do seu canal, clicando aqui, e alterando essa opção, você poderá alterar, o seu nome, duas vezes, em 14 dias. Tem aqui, o seu identificador, que é o arroba, do seu canal, onde você pode alterar, também, duas vezes, a cada 14 dias. Tem a descrição, do seu canal, onde você pode falar um pouco, sobre o seu canal, para os seus espectadores. Ela aparecerá, na aba sobre, do seu canal, e também, nos resultados, das pesquisas, e em outros locais, quando as pessoas, pesquisarem o seu canal. Então, aqui é bem importante, que você escreva um pouco, sobre o que você traz, no seu canal, quais tipos de vídeos, você traz. Tudo isso, ajuda o YouTube, a entender, sobre o que se trata ele. Aqui nós temos, o URL do canal, e você pode, adicionar links externos, clicando aqui, em adicionar link, você pode, adicionar o título, do link, por exemplo, rede social 1, você pode colocar aqui, o link dessa rede social, e você pode, adicionar vários links, personalizados, e esses links, aparecerão na página, inicial do seu canal, abaixo do seu nome, e as pessoas, poderão acessar, esses links externos, para as suas redes sociais, para o seu site, e também nós temos, aqui os dados de contato, onde você pode, adicionar o seu e-mail, comercial, onde as pessoas, e empresas, poderão entrar, em contato com você. Depois de configurar, tudo isso, basta clicar em publicar, no canto superior direito, da sua tela. Essas são as configurações, que você precisa fazer, no seu canal do YouTube, assim que você criar ele. Agora o próximo passo, é você começar a publicar, os seus vídeos, aqui dentro do YouTube. Para fazer isso, veja esse vídeo lá, e mostra como publicar, vídeos do jeito certo. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.